Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Que meia, que meia, que meia, que meia Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo Tá pra te enlouquecer, tá pra te enlouquecer Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida solta pra te enlouquecer, tá pra te enlouquecer Deus me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Eu vou te enlouquecer, tá pra te enlouquecer, tá pra te enlouquecer